Olá, amigos do Mundo Áfia, voltando com o segundo bloco do Estrelas da Copa Áfia na Espanha, Cataluña 2024, sexta edição da Áfia, e agora nós vamos falar das duas finais, categoria Gold, 50+, e categoria Diamond, 60+. Estamos aqui com protagonistas da decisão, do meu lado esquerdo, o Bira, conhecidíssimo no Mundo Áfia, o nosso capitão moral e organizador da equipe da portuguesa, o Admilson, que é o coordenador geral do Ponta Negra do Amazonas, de Manaus, a volta do Gilberto Rato, que ora trabalhou conosco no início, nos primórdios da Donato Interamericana, que hoje virou Áfia, e para completar o Cláudio, pai do Guga, lateral direito do Fluminense, estreando no BH e já numa decisão. Vamos começar com o Hugo Botelho, gentilmente cedido pela ESPN Brasil, para fazer uma pergunta no programa Estrelas da Copa Áfia. E a pergunta vai para o Cláudio, pai do Guga, Guga do Atlético, do Havaí, coincidentemente, Guga do Havaí, né? E o Guga do Fluminense, campeão da Libertadores. Mas o Guga a gente deixa para lá, vamos falar do paizão, do responsável pela existência do Guga, que é você, Cláudio. Primeiro, é Cláudio, Claudião ou Claudinho? Porque hoje te chamaram assim na nossa arquibancada, no nosso canal, no Áfia Soccer. Depois, esse time do BH, time consistente, time muito bem armado, que sofre pouco, não sofre gols, tem duas torres gêmeas ali à frente de um goleiro, que é muito bom, time muito bem coordenado, pelo jeito, eu não sei quem é o técnico responsável que dá a palavra final, mas gostaria de saber. É, a primeira pergunta é sua. Meu apelido era Claudinho, né? Eu cheguei a jogar no Atlético Paranaense também. Então, era Claudinho, carioca. Quando o Guga nasceu, botei o nome dele de Claudinho, começaram a chamar ele de Claudinho também. Aí ele virou para mim e falou, pai, Claudinho é o senhor, eu não posso ser Claudinho. E começou a jogar bola, ele com o cabelo enroladinho, o treinador dele, na época do Nogueira, Geraldo, falou para ele, cara, as crianças não conseguiam chamar ele de Claudinho, de Anjinho. E o Guga, tenista, estava no auge. Aí botou a habilidade de Guga e pegou o Guga. Eu tinha uma tatuagem dele escrito Claudinho, o pessoal, você gostou tanto do teu nome que você tatua de Claudinho? E eu tirei e botei, fiz o rosto dele e fiz a tatuagem de Guga sobre o time. Eu jogo nesse time há quatro anos e esse ano eles me convidaram para a Copa Áfia. E o nosso time é um time compacto, infelizmente não vieram alguns atletas. E o nosso time é um time de qualidade, né? Acostumado a jogar junto. Eu acho que nós vamos surpreender, mesmo com alguns machucados. Então vamos lá. Agora é a vez de José Carlos Kuyber, comentarista titular da Áfia TV. Kuyber. Em primeiro lugar, meus parabéns aos classificados para essa grande decisão de amanhã. Tenho certeza absoluta pelo conteúdo das equipes que nós teremos grandes jogos. A pergunta é para o Bira. Bira, vocês têm um treinador que, com casualidade, foi meu treinador também no tempo que eu jogava futebol na Áfia. Jogava depois, Rogério. Arrumou isso aí, hein? Quer dizer, fui aposentado precocemente, está certo? Mas, Bira, um time que tem, treinador Gerso, que foi meu treinador também, que tem Niltinho, que é uma arma espetacular para um time quando é atacado, porque o adversário sempre vai ter a resposta pronta. Tem o Dilon, tem Joel, tem Jair. A pedreira vai ser dura, mas como é que você está imaginando essa decisão de amanhã? Porque, afinal de contas, o BH também foi um time semicampeão. O Gerso, onde jogou, ou Gerso, perdão, o treinador, a maioria dos times que ele treina é difícil perder campeonato. Então, são duas equipes, né, Rogério? São duas equipes que têm precedentes, são duas equipes muito bem preparadas. Como é que você vê essa final com o BH? Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Queber, obrigado pela pergunta. Eu acho que os dois times chegaram para disputar a final amanhã, os dois times têm condições de ganhar. Então, eu não sei quem é favorito. Acho que os dois vão entrar, dar o seu máximo e tentar ganhar o jogo. Nosso time é um time muito equilibrado. Nós temos 20 jogadores, temos dois goleiros, temos uma espinha dorsal de defesa, meio de campo e ataque muito equilibrado. Você mencionou o nome do Niltinho. Niltinho, maravilhoso, craque, absurdo. Mas ele compõe um time de 20 jogadores. Então, nós vamos entrar amanhã para dar o nosso melhor, como nós fizemos no primeiro jogo, ganhamos de 4 a 0, fizemos no segundo jogo, ganhamos de 3 a 0, fizemos no terceiro jogo, ganhamos de 2 a 0, respeitando demais os adversários. Para nós não existe time médio, time mais ou menos. Tem 11 jogadores do outro lado, mas o banco nós vamos respeitar e vamos entrar para ganhar. Nós vamos jogar nosso jogo, nós nos respeitamos muito. Nós jogamos juntos em São Paulo. Às vezes jogamos juntos dentro do Pinheiros, às vezes jogamos juntos dentro do São Paulo. Tem gente do IP, que compõe o time. Eu e o Gerson fomos do IP há muitos anos. Tem gente do Alphaville, que compõe o time. O Valmir joga centroavano do Alphaville. Então, o nosso time é equilibrado. Nosso time vai respeitar demais o time do BH. Nós vimos jogos deles, ganharam de 1 a 0, 1 a 0 e 2 a 0. Não tomaram gol ainda. Mas nós vamos jogar, entrar para ganhar a final. Respeitando e jogando o nosso futebol. Nós jogamos o futebol para frente. A gente não joga futebol na retranca. A gente joga futebol para ganhar de uma forma equilibrada. A defesa, meio de campo e ataque, com dois goleiraços. Maravilha. Isso aí. Isso aí, Bira. O Serginho concordou ali. O seu goleiro está ali concordando. Toda hora está aqui afirmando. Agora é a vez do nosso querido Edmar Pimba. Para muitos, o Galvão da Ráfia TV. Valeu. Obrigado, Rogério. E antes de cumprimentar todo mundo, prazer imenso estar com vocês aqui. Estou completando 10 anos de AFI, 2014. A minha primeira Copa AFI no México. 10 anos. Mas minha pergunta vai para o AD, que é o grande responsável, o maestro do meio campo do Ponta Negra. Duas colocações, AD. Primeiro, eu nunca vi o Ponta Negra sofrer tanto na Copa Áfia como está sofrendo. Não é normal. Porque o Ponta Negra sempre dá show, vai para cima, goleia. E a dificuldade que vocês estão tendo nesta Copa Áfia chamou a nossa atenção. E o fato dessa virada épica hoje. Vocês com um jogador a mais, vocês tomam a virada do Palermo. Palermo com o Léo Fajardo expulso. 43, o Jailton empata e o Marcelinho aos 45 faz um gol do meio campo. Essa pressão, essa carga emocional pode atrapalhar vocês na final? E em cima disso, vai ter uma marcação especial em cima de Maciel e Juninho Paulista? Porque você olha de um lado tem o Juninho Paulista, do outro Maciel. Como é que o Ponta Negra vem para essa final? E vai sofrer de novo? Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando desse evento. Rogério, parabéns por essa organização toda. Todo o staff de vocês é maravilhoso. São maravilhosos. Pois é. Sofrimento de hoje, né? Eu digo sempre assim para nós, para o grupo, que o sofrimento faz parte do treinamento. Então, o time do Ponta Negra, para quem ainda sabe, tem o centro de treinamento que o presidente Hugo construiu e a gente treina lá duas ou três vezes por semana. E como não tem time treinado nessa categoria para jogar conosco, a gente treina com gente muito jovem. E o sofrimento tem sempre. Então, a gente está mentalmente forte para aguentar um sofrimento desse. Não esperávamos por isso, claro. Em 2022, a gente teve um evento igual a esse. Precisávamos do empate. E no final do jogo pegamos um gol e saímos. E hoje veio tudo na cabeça, né? Pô, um a menos. Segundo o tempo todinho, a gente não conseguiu fazer o gol. No finalzinho pegamos um gol lá. Felizmente, o Léo Fajardo foi expulso. Mas o time é muito forte mentalmente. Eu digo o time por uma maneira muito forte. Como nós estamos aí... Ah, porque o sofrimento, né? O primeiro jogo foi 6 a 0. Mas nós estamos em uma fase de transição, como o Jair falou. Exato, exato. Nós somos tetra campeão pela categoria silver. 45 mais. E agora a gente está tentando fazer o upgrade para o gold. Então, essa mudança traz uma certa dificuldade, um desconforto. Mas hoje, realmente, o jogo foi excepcional. Excepcional. Em momento algum, eu pensei que estava acabado. Os caras acham que eu sou até muito frio. Mas o jogo é isso, como o Bira falou. O jogo, o cara está lá dentro, está lá, o outro acha uma bola e faz. E complica. Então, quanto à segunda pergunta, a gente, geralmente, não tem marcação individual. Mesmo treinando, como a gente treina com pessoas mais jovens, corredores, ninguém tem marcação individual. Amanhã não vai ser diferente. Porque, qual é a ideia? A gente treina desse formato. Não tem como amanhã eu querer inventar. Vai ter atenção total. Vai ter atenção total a todo o time, né, dos Terribles. E, especialmente, é o Juninho e o centroavante, que eu não sei o nome dele, mas que eu já vi jogar. O cara é fera, né? O cara é muito perigoso. Então, acho que amanhã a final vai ser, vai ser um inédito, uma final assim, para o gold, para o ponta negra gold, vai ser inédito. E, jogando contra um adversário dessa categoria, vai ser excelente. Tem tudo para ser o ano. Lembrando que o Admilson, ele já poderia jogar no próximo, não é, Admilson? É, eu tenho 56 anos. 56 anos. Como vigor físico, ele jogava no 45. 45, cara. Então, assim, essa coisa de treinar com os mais novos no CT, é algo que faz com que, realmente, eles tenham um timing. Não encaixou ainda aquele jogo vistoso do ponta negra, porque não encaixou. O próprio Neto é um jogador que a gente sabe que é diferenciado e que fez o gol hoje, mas é um cara que pode dar mais numa decisão. Beleza, Adi. Agora, para a gente fechar, última pergunta. Michelão. Por que não posso chamar de Michelão, que vocês dão risada? Porque é isso aí, garoto. Michelão vai perguntar para o Rato sobre a decisão da categoria 50 mais gold. O Los Terribles, voltando à decisão, e, se eu não me engano, o Los Terribles foi campeão em Los Cabos. Olha, me falha a memória. Calma aí, vamos falar tudo. Temos quatro, essa aqui é a quinta edição nossa, quatro finais já. Só ganhamos duas e perdemos duas. A gente foi Cancun, foi Aruba, Los Cabos, tem uma história boa. Bom, um abraço a todos vocês, nossos convidados. Eu gostaria, Rato, que você pudesse falar um pouco do sentimento que a Copa África, ela pode proporcionar a atletas que não conseguiram ser profissionais e ter essa integração com jogadores profissionais. Isso porque vocês têm, sem o elenco, um pentacampeão mundial. Juninho Paulista, eu gostaria que você pudesse retransmitir àqueles que estão nos acompanhando o sentimento que você vê no semblante dos seus companheiros lá no Los Terribles. E, já engatando a segunda pergunta, acredito eu, acredito todos nós, promessa de um jogo, talvez de muitos gols. Los Terribles goleou. Ponta Negra também goleou na competição. A tua avaliação dessa final que, inclusive, na nossa arquibancada virtual, que a gente chama carinhosamente dessa forma, os participantes, familiares, amigos, aqueles que vivem o mundo África, tem gente dizendo que não vai dormir, só esperando essa final também de vocês. Obrigado. Obrigado, obrigado pela pergunta, obrigados a todos. Prazer estar aqui. Fazia tempo que o Los Terribles não vinha na Copa África, a gente estava ensaiando para vir, mas tinha muita gente viajando. Eu mesmo estava morando no Rio de Janeiro e não estava tocando muito time. Agora voltei para São Paulo, comecei a unir o time. A gente tem uma camisa, porque a gente existe desde 1991. Então, são 33 anos, idade de Cristo. Se isso ajudar na final, já saio na frente. É uma bênção, já saio na frente. Agora, respondendo a tua pergunta, na verdade é o seguinte, hoje o Ninho é muito engraçado. Primeiro, porque quando você vai jantar com ele, é a pior coisa do mundo, porque a gente vai e ele chega na sobremesa, porque ele vai parando, tirar foto, dar autógrafo, não sei o quê, ele vai indo e tal, não, 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 não. Então, é legal, e demais. Mas o nosso time é muito amigo dele. Ele chama a gente, Maria Alfaviri, que, por sinal, é o bairro do planeta Terra que mais tem campeão mundial, o maior campeão mundial, o maior campeão mundial, que é o Roque Júnior, Denilson, Cafu, Belém. O metro quadrado. Todo metro quadrado que tem mais campeão mundial no mundo é o Alfaviri. Então, a gente vai muito encontrar ele, a gente joga a bola com ele. Ele, por exemplo, no último treino, antes de vir para cá, ele não pôde vir, daí ele mandou o Marcinho. Lembra do Marcinho, que era do São Caetano? Daí veio o treino e falei, pelo opção de um ex-profissional também, não vai ter você e tal. Daí ele mandou o Marcinho. Então, ele é muito bacana. E o mais legal é o espírito alegre que ele está. Óbvio que tem um competitivo, e tem mesmo, todo mundo tem, senão a gente nem estaria aqui e tal. Mas tem o negócio de estar se divertindo. Então, você está do lado do Juninho, você vê todo mundo feliz com ele. Hoje, na hora do jantar, teve essa pergunta, foi muito legal. Quem fez essa pergunta foi o Romano, meu zagueirão. O Romano virou assim, Juninho, a gente está na véspera dessa final. O que vocês fizeram na véspera da final de 2002? Você dormiu? Você não sei o quê? E começou a perguntar, quando eu vejo, está a nossa mesa inteira parada, babando nele, e ele contando os bastidores da final de 2002. Então, enfim. Mas ele está aqui, está ajudando muito, ele é o maestro do time, e joga bonito. É legal estar com ele. A gente pode ganhar ou perder. Isso acontece natural. E eu acho que por causa desse espírito mais leve, que nessas quatro vezes que a gente veio antes, a gente conseguiu chegar na final. Mas, sinceramente, eu não conhecia o time deles. O time deles é dois toques. Os caras tocam sem olhar. A gente precisa olhar para ver se o cara está. Porque a gente não tem esse entrosamento. Isso é normal. A gente e todos os outros que estão aqui. O único que eu vejo, e a portuguesa tem isso na categoria, mas na nossa categoria, o único que pega e toca, e tem um cara lá tranquilo, sem olhar lá, é o time deles. O entrosamento, para mim, o ponto forte é isso. E eu acho que é uma final de detalhe. A gente vai trabalhar para que esse detalhe não conte a favor dele e a gente crie uma estratégia surpresa para surpreender eles. Espero que não. É, mas, sinceramente, é um prazer. A gente viu o jogaço hoje da semifinal. E a gente tem alguns jogadores que, e, sinceramente, eu acho que pelo que eu senti, eram os três melhores times que estavam. E caiu. Tive a sorte no sorteio que a gente acompanhou pela internet e tudo mais, que caiu dois do outro grupo. Óbvio que a gente deu uma aliviada, porque a outra chave ia ter um desgaste maior. Mas isso não independe de nada. O time dos caras é gigante, joga demais. Eu tenho o meu time ajustadinho, bacana, vai jogar firme, na bola. Você não vê ninguém não jogando na bola. Então, vai ser um jogo legal. Pode acontecer tudo, mas a única coisa que eu tenho certeza, vai ser um jogo legal. Grande Ratinho. É isso aí. aplausos ao nosso Ratinho. Aqui eu posso falar Ratinho, lá na CBF era rato. Pessoal, amanhã, espero que todo mundo deixe tudo, como diz o Bira, que todo mundo se divirta, como disse o rato, que todo mundo tenha consciência da equipe do entrosamento com o Admilson, e que curta a sua primeira Copa, como Cláudio, pai do nosso Guga. Um abraço a você, amigo telespectador, ligado na AFIA TV, e nunca se esqueça, curta o seu sonho, viva a sua paixão! Valeu! Curta o seu sonho, viva a sua paixão!